O Hospital de Urgências de Anápolis tem 15 leitos de UTI, exclusivos para pacientes com Covid-19. No início desta semana, todos estavam ocupados, mas como a rotatividade é intensa na internação, o número varia. A média aqui é de somente dois leitos vagos por dia, quantidade que preocupa. O ANA é uma unidade referência no atendimento de pacientes com Covid-19. Além de moradores de Anápolis, o hospital atende toda a região macronorte, ou seja, pacientes de mais de 60 municípios. O hospital tem ainda 20 leitos de enfermaria para pacientes com sintomas de coronavírus. Cerca de oito estão ocupados. Se a unidade alcançar 100% de ocupação, o Complexo Regulador Estadual busca vaga em outra unidade com UTI. A regulação é um modelo importante que deve ser seguido para a população, porque ela evita que chegue um paciente na unidade e naquele momento esteja na capacidade total já utilizada. A Prefeitura também montou uma estrutura de atendimento somente para moradores da cidade. São 33 vagas de UTI e o número de ocupação é baixo. Já os de enfermaria são 37. 40% estão com pacientes. O prefeito Roberto Naves disse em coletiva que o município irá abrir em no máximo 15 dias mais 10 leitos de UTI na Santa Casa. Anápolis ainda está no risco leve de coronavírus. O prefeito afirmou que em qualquer momento, caso os números de coronavírus aumentem muito, normas mais rígidas serão adotadas. Sendo detectado pela vigilância sanitária e pela polícia militar, um determinado segmento, seja esse qual for, que não esteja respeitando e que esteja colocando a vida das pessoas em risco, nós vamos revogar só algumas linhas do decreto. Obrigado.